Música Só cantar com você Pedir pra descer Eu quis andar a pé Só cantar com você Mas a volta é longa Eu sei Mas a volta é longa Eu sei Vais dando fio lá fora Faz tanto frio embora Tanto tempo faça Esquecer Faz tanto frio lá fora Faz tanto frio embora Tanto tempo faça Esquecer Tanto tempo faça